Oi, eu sou Alexandre Nogueira e hoje eu vim trazer para vocês uma receita de salgadinho bem fácil de fazer e versátil. Você pode fazer coxinha, risoles, bolinho de queijo, bolinho de carne, você pode usar qualquer recheio, é uma receita bem fácil. Vamos lá? E para fazer essa receita a gente vai usar água, margarina, farinha de trigo, leite, batatas amassadas e cozidas e calda de galinha. A gente vai colocar na panela os ingredientes da massa. A água, a margarina, o leite e as batatas amassadas e cozidas. A gente vai misturar todos esses ingredientes a massa. Vamos dissolvida no caldo de galinha. Agora nossa receita começou a ferver, esse é o ponto ideal para a gente colocar a farinha de trigo. A gente joga a farinha de trigo de uma vez só. Não precisa ficar com medo porque vai ficar uma massa grudenta, mas a massa é desse jeito mesmo que ela fica. A gente vai misturar. E a nossa massa está pronta. Agora é só tirar do fogo. Agora eu vou jogar essa massa na mesa. A gente joga um pouquinho de farinha só para a massa não grudar. A gente traz essa massa para a mesa. Essa massa a gente pode trabalhar com ela morna ou fria. Não tem necessidade de estar quente para trabalhar com ela. Um pouco diferente das outras massas de coxinha. Você pode esperar ela esfriar para trabalhar com ela ou quando ela já estiver morninha. A gente vai aguardar um pouquinho até ela ficar um pouco mais morna para a gente começar a trabalhar com ela. Então a gente vai sovando a massa, jogando farinha, até ela ficar uma massa lisa. A gente vai misturar bem a massa, sovar bastante até ela ficar uma massa bem maleável e lisinha. Nossa massa já está pronta. Agora a gente pode começar a fazer os salgadinhos. A gente pode fazer coxinha, a gente pode fazer risole, a gente pode fazer bolinhas, bolinhas de queijo, bolinhas de carne. A gente pode fazer uma infinita variedade de salgadinhos. Só basta usar a criatividade. E vários recheios também. Eu vou ensinar a fazer a coxinha. A gente pega um pouquinho de massa, faz uma bolinha na mão. Aperta a massa. Aperta mais as beiradinhas, não aperta muito o meio. A gente pega um pouquinho de recheio. O recheio não pode estar muito molhado, ele tem que estar mais sequinho. Porque se for muito molhada, a coxinha pode estourar. Embora essa massa seja muito boa, porque ela costuma não estourar e é bem fácil de trabalhar. Agora a gente vai afinando aqui com as mãos. Acerta. A gente passa no ovo. Molha no ovo. E na farinha de rosca. Essa mini coxinha está pronta. Ela pode ser fritada agora. Ou pode ser congelada também para fritar depois. Agora eu vou ensinar a fazer o isole. O isole também pega um pouquinho de massa. Faz uma bolinha. Amassa essa bolinha. Aperta. Resolhe, de carne está pronto. A bolinha de queijo ou de carne também não é muito diferente. A gente pega um pouquinho de massa, boleia. A gente aperta o meio dela, faz um buraquinho. Faz um buraquinho aqui no meio, coloca um pouco de recheio, faz uma bolinha de carne. Não pode ser muito recheio, tem que ser pouco mesmo. Fecha o buraquinho e boleia. Uma massa muito gostosa de trabalhar. Não precisa estar quente, como a maioria das receitas de salgadinho. Passa no ovo e na farinha de rosca. Eu tenho três sugestões que a gente pode fazer com essa massa. Mas podem ser feitas outras também, só basta usar a criatividade. Seguindo essas dicas que eu passei para vocês, eu fiz alguns salgadinhos. Eu tenho aqui algumas coxinhas, fiz óleos, bolinho de carne, bolinho de queijo. E eu vou fritar eles para vocês. A dica que eu dou é que o óleo tem que estar bem quente, a mais ou menos 200 graus. E a gente vai colocar o salgadinho, deixar pouco tempo e tirar. Muito salgadinho de uma vez só. Então não coloca muito, deixa um espaço entre eles. Obrigado. 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 Como vocês viram, essa é uma receita fácil, prática, gostosa, que vocês podem usar a criatividade e fazer com vários recheios, outros tipos de salgadinhos. Muito obrigado e até a próxima! Obrigado por assistir!